Olá, tudo bem? Meu nome é Theo Borges. Bom, eu estou iniciando hoje um curso gratuito do iniciante até o avançado sobre treino esportivo. O que me levou a criar esse tipo de conteúdo? Bom, eu sempre relutei muito a criar coisas para iniciante, porque sempre dava muito trabalho, surgem muitas dúvidas e eu geralmente não tinha muito tempo. Então, se fosse para fazer algo raso, isso ia gerar muita confusão, muita dúvida, eu ia ter que ficar tapando o buraco, respondendo e-mail e etc. Então, eu resolvi fazer o seguinte, resolvi criar realmente um material que eu julgo de qualidade, material que eu julgo completo para quem está começando, para quem está ainda no raso. Então, esse material visa pegar você que está começando agora e te mostrar os caminhos, de cortar os caminhos, te dar uns atalhos, para você chegar ali um pouco na fase avançada. E a partir dessa fase avançada, você possa tomar o seu caminho, né? Porque aqui a gente tem diversas formas de trabalho, diversas formas de abordagem, e esse curso não tem o objetivo de moldar a sua cabeça para trabalhar de uma forma específica. Esse curso é informativo, ele vai te poupar trabalho e, claro, vai te poupar dinheiro, porque todo o material aqui vai ser gratuito. É uma forma também de combater os picaretas da nossa área. Como quase todas as áreas de renda variável, existem muitas pessoas que se aproveitam das outras aqui, cobrando preços ridículos por conteúdos simples e banais. Então, a minha forma de combater esse tipo de gente já foi, no passado, xingar no YouTube, ser agressivo, lançar indiretas, às vezes até diretas para as pessoas, mas não adianta, esses caras não param. Então, uma das formas de poder combater esse tipo de coisa é, de fato, sentando e criando um conteúdo gratuito para ajudar quem está chegando agora. É claro que, muito provavelmente, essas pessoas picaretas continuam existindo, os cursos vão continuar sendo veiculados por aí. Por quê? Porque eu não vou pagar para esse meu material estar no topo do Google, na hora que você for pesquisar para o treino esportivo, estar no topo do YouTube. Por quê? Porque a finalidade é ser gratuito. Não tem nenhuma finalidade de ser uma fonte de renda para mim. Então, eu não vou reverter essa fonte de renda inexistente em anúncio para gerar mais fonte de renda. É uma coisa realmente gratuita, uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo, mas que agora, realmente, eu acho que é a hora de fazer. Então, o conteúdo vai ser do básico, do iniciante, do básico, intermediário e avançado, e eu vou te mostrar todos os atalhos que você pode seguir nessa área. Aqui no blog ou aqui no site, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, você pode acessar telborges.com, que é o meu site, ou o meu blog, eu gosto de chamar de blog. Lá você vai ver na página inicial todos os conteúdos que você tem relacionado a curso, totalmente gratuito, você vai ter também ferramentas, você vai ter as últimas postagens do YouTube, que eu vou acabar transformando em texto também, para quem tiver afim de ler, e enfim. Então, o que eu posso te desejar é bons estudos. Acredito que, se você já viu algum vídeo meu, ou se você ainda não me conhece, eu tenho uma linguagem muito realista. Eu vou tratar o treino esportivo de uma forma bem realista. Isso pode agradar algumas pessoas ou não, porque na grande maioria das vezes, você encontra pessoas comentando sobre o treino esportivo, te prometendo lucros específicos, você vai ganhar X por mês, Y por mês, dizendo que é o santo grau, dizendo que você vai ficar rico, que você vai mudar de vida. Esses, geralmente, são os gatilhos mentais de marketing que essas pessoas usam para se aproveitar dos iniciantes. Então, eu vou tratar isso de uma maneira bem diferente. Não vou... Nos vídeos do meu canal tem muito tapa na cara, tem muita agressividade, mas aqui eu vou tentar ser um pouco mais brando, mas sempre mandando a realidade para você. Beleza? Então, te desejo bons estudos. Aproveite o material. Se você tiver alguma dúvida relacionada a todo o conteúdo que eu vou postar aqui no blog, no final de cada assunto específico, vai ter uma área de comentários, onde você pode deixar os comentários para a gente trocar ideia. Tem a aba de contatos aqui em cima também, que você pode falar comigo. E é isso. Um grande abraço para você e bons estudos. Um grande abraço para você e bons estudos.